Chegou o novo parque temático do Brookhaven, sal sal rapaziadinha aqui quem fala é o Magal E galera do vídeo de hoje mano eu tô lá aqui no servidor tipo do ADM Que é um parque temático rapaziada E esse parque ele vai ser incluso no Brookhaven Então se você quer entender melhor, ver como que é o mapa Assista o vídeo até o final que é super importante Porque no meio ou no final do vídeo eu vou comentar uma palavrinha secreta Que quem comentar essa palavra vai estar concorrendo de 400 a 1000 Robux tá Então é só comentar a palavra secreta que vai aparecer aí Então fica atento porque eu posso comentar no meio ou no final do vídeo tá E galerinha se vocês querem participar de sorteios mensais Se torne um membro do canal porque vale muito a pena São sorteios de cerca de 400 a 1000 Robux todo mês Provavelmente todos vão ser de 1000 Robux Então mano vale muito a pena vocês se tornarem um membro E também pra quem for inscrito não fica triste porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba magalzimpo.t Então corre lá pra participar tá Porque já tá tendo sorteio esse mês Então não fica de fora e vai participar desse sorteio super top E galerinha como eu disse aqui é um servidor que tá aberto do ADM Que é um parque temático e tá muito mais muito top Tem até um shopping aqui rapaziada Caraca qual é essa roupa do... Tem como eu usar? Ah não, 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 não tem que comprar Não quero comprar isso velho Nossa, tem muita roupinha top velho Que bacana, mas eu tô magaldraque, magalmandraque Que é isso, como ser promovido, como conseguir pontos Caraca, nossa, dá pra pegar esse uniforme grátis Eu vou pegar só pra... Ih, não é grátis não fi Ah, eu achei que era uniforme grátis, mas não é grátis não Ah, uniforme grátis, sei Ah, quer me enganar, mano Mas enfim, rapaziada Vamos seguindo aqui nossa rota aqui De parque... De parque não, de brinquedo, né Porque tem muito brinquedo, velho Olha quanto brinquedo, galera Mano do céu Caraca Rapaziada, lembrando que esse servidor vai tá na descrição Então se você quiser acessá-la É só ir na descrição que vocês vão conseguir, tá E seguinte Nossa, e daqui parece uma coxinha gigante, velho Que maneiro Tem uma coxinha gigante aqui, rapaziada Que você consegue entrar dentro dela Bacana, bacana Tá, eu quero ir num brinquedo Como que eu faço pra ir num brinquedo, velho Eu nem sei onde que é o começo do brinquedo Ahn... não? É, onde que é o começo do brinquedo, velho Será que é ali? É, desce ali, né, galera Porque tem uma subida pra lá É, eu vou correr pra ali Eu não sei como que eu tiro isso, velho Será que eu tenho que clicar? Ô, meu Deus Como que eu saio disso agora? Tá, eu quero sair É, consegui sair, beleza Vamos seguindo aqui nossa rota Porque eu queria ir num brinquedinho pra ver como que é, né Porque se for incluso aqui no Brookhaven A gente já tem que testar antes pra ver se é seguro, né, galera Porque imagina se o boneco sai voando do meio do nada Caraca, nossa, olha que maneiro aqui Nossa, olha a galera Caraca, caraca, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar Nossa, tem um cara ali Caraca, que top Mano do céu Tô ansioso pra ir nesse mapa, rapaziada Pra ir nesse mapa não Nesse brinquedo, né E bom, vamos esperar aqui Chegar o nosso próximo vagão E galera, enquanto a gente espera Eu vou pedir pra vocês fazerem um desafio dos 5 segundinhos Que é o seguinte Vocês vão ter que deixar seu likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for no meu canal Vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinho Então se você conseguiu Deixem nos comentários Eu consegui Rapaziadinho, o seguinte É... Eu tenho que esperar ainda Tá, enquanto eu vou esperando Eu vou falar pra vocês Se vocês querem participar de sorteios mensais Se torne o membro do canal Porque vale muito a pena, tá galera São cerca de sorteios de cerca de 400 a 1000 robux todo mês E provavelmente todos vão ser de 1000 robux Eu ainda não sei exatamente, tá Então já se torne um Porque vale muito a pena Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E também, galerinha Se você for inscrito e não conseguiu se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é Então corre lá e vai participar, tá Mano, eu devia ter ido lá na frente Eu vou ir no último aqui, ó Caraca, velho Eu tô olhando pra trás Que maneiro Ué Não entendi Por que eu tô olhando pra trás? Eu queria ir lá na frente Mas agora já... Ih, a moça não conseguiu ir Que pena Vai ter que ir no próximo Caraca, velho Caraca, velho Nossa, eu não consigo mexer Meu Deus Eu vou levantar a mão Mentira Vou levantar a mão não Eu tenho medo Como que eu mexo aqui, velho Eu não consigo mexer nada, rapaziada Tá indo sozinho Nossa, se for assim vai ser muito divertido, rapaziada Eu tô ansioso Cadê, cadê, cadê? Nossa, ó Uma montanha-russa passa por dentro da outra, velho Que doideira Tá, tá, tá Tão subindo Eu nem sei mais o caminho com o que é Caraca, rapaziada Parece que é de verdade, mano Que da hora Tá, a gente vai subir Depois eu lembro que a gente desce Eu acho Não lembro Mas, vendo assim Parece que eu sou o primeiro, né Porque só tem eu na minha frente Mas, enfim Nossa, eu tô vendo o céu agora Caraca, caraca Nossa, eu tô tonto, rapaziada Eu vou ficar tonto Meu Deus do céu, velho Caraca, velho Mano do céu Nossa Nossa, 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 nossa Eu tô tonto, rapaziada Meu Deus Mano, eu tô ficando tonto, velho Mano do céu Caraca Oi, eu tô ficando tonto de verdade, galera Que doido Eita, eita, eita Tá ficando mais rápido Ou não Não, não Tá mais rápido não Tá normal Beleza Ué, mudou de cor ali Por quê? Será que vai quebrar? Não, acho que não Acho que ali só tá na cor errada, né Nossa, que bacana, velho Caraca, ele gira muito, mano Eu já nem sei mais aonde a gente tá Se eu apertar pra pular, ele pula? Não, não pula não Ah, então é seguro, rapaziada Então, se for assim no Brooking Heavy, vai tá seguro E tem um negócio ali, velho Será que a perna... Não, eu não sei o que é aquilo, rapaziada Não faço ideia Caraca, velho Que bacana Tá Agora a gente vai pra outro brinquedinho, rapaziada Pra ver com que é, né Porque a gente tem que testar absolutamente todos os brinquedos Pra ver, tipo, se é bacana ou não Tá, agora eu... Ué Nossa, eu vim pra aqui Nossa, você já vem aqui Que top, velho Tá, então deixa eu pensar qual brinquedo tem Tem a montanha russa azul A montanha russa vermelha Vamos na... Azul E a vermelha a gente deixa pra um vídeo Um próximo vídeo Que se esse daqui bater uma meta de like Que vai ser... 400 likes A gente traz a parte 2 testando esses outros brinquedos Porque eu acho que tem muito mais brinquedo do que só esses aqui, né Então vamos seguindo aqui O cara tá indo pra aquele lado Eu vou pra esse Porque eu quero ir na azul E a azul é a entrada dela É pra lá Caraca, mano Tem muito brinquedo, rapaziada Bacana, velho Mano Vai ser muito loucos aqui no Brook Heavy, rapaziadinha Tipo, muito, mas muito louco mesmo Caraca, velho Essa é a montanha russa É a montanha russa do futuro Nossa Não acredito Não acredito Não, 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 não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada Deixa eu chegar aqui Tá, tamo chegando Tamo chegando Hyper Tá, eu acho que a entrada é pra cá É pra cá Que a vermelha é pra lá Ah, bacana, bacana Então vamos aqui pra... Operador Controle as diversões e montanha russa Nossa, dá pra controlar a montanha russa Top Tá, vamos chegando aqui Ainda não chegou a montanha russa O carrinho, então, tá de boa Ah, não, já tinha chegado sim Mas demorou muito, meu Eu vou com essa moça Na frente Porque, né, eu quero ver com o que é na frente, velho Eu só fui de último O que que tá aqui? Apenas operador Ah, você pode comprar acesso pra controlar aquilo É, como operar essa máquina, esse brinquedo Caraca, olha aquele brinquedo ali, rapaziada Que bacana Nossa, mas tem muito brinquedo, velho Que isso Olha lá, tá indo Acho que tá voltando já Não sei É, tá, 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 tá voltando já Aí foi pra essa Subiu Aí vai pra lá Aí vai dar a volta E chegou Ah, que bacana, mano É tipo um parque temático mesmo, rapaziada Eu achei incrível isso daqui Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse mapa, tá, galera? E se você ainda não deixou o likezão Deixa o likezão pra gente bater a nossa meta de 400 likes Se eu não me engano, acho que eu falei isso Então deixa o likezão Compartilha o vídeo pra um amigo seu E se você for no canal, se inscreva e ative o sininho, tá bom, galera? Bom, vamos aqui agora nessa montanha-russa azul Sai, sai, moça, sai Pronto Cheguei Ih, 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 ih Ai, que bacana Ó, isso aqui vai fechar, eu acho Vamos ver Eu acho que fecha O que que tem aqui? Tomando Vamos ver se vai fechar Ali tem que fechar primeiro Eu acho Ó, agora aqui fecha Vamos ver Ah, que bacana, mano Nossa Começou, começou Tirei a mão, rapaziada Porque eu não consigo controlar mais nada Vamos ver, vamos ver isso daqui Agora a gente tá no primeiro lugar aqui da frente Então vamos ver com que vai ser Será que tem um que é super rápido, essas coisas? Acho que não, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aham, aham Nossa, tamo descendo Caraca, véi Ah, esse daqui parece ir mais rápido, rapaziada Nossa É muito mais rápido esse daqui Pelo menos eu acho Mas esse daqui não fica virando tanto Igual aquele outro Porém é mais rápido Isso eu tenho certeza Nossa, véi Nossa Nossa Ó, vai descer de novo Nossa Ah, mas esse daqui acaba muito mais rápido, rapaziada Ah Nossa Eu tô doidinho pra ir nesse daí Da frente, rapaziada Olha aquilo Parece ser muito top Mas eu vou deixar pra uma parte 2 Então se a gente bater a meta de 400 likes Eu trago os outros brinquedos Tá bom, galera? Então eu conto com a ajuda de vocês, hein? Estamos chegando aqui Já aqui já é um pouco mais lento O processo pra chegar e tal Aham Chegamos? Parou? Parou? Tá Agora a gente já cai aqui fora Ah, que top Bacana Mas enfim, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu likezão Compartilhe o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Se inscreva e ative o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que sai 3 vídeos por dia Todos eles de Roblox Então se você gosta de Roblox Já se inscreva e ative o sininho, tá? E lembrando A gente tem a meta de 400 likes Pra bater Pra trazer o restante dos brinquedos Então bate essa meta aí Ajuda eu a bater, né? Compartilhando o vídeo Deixando seu likezão e tal Tá, rapaziada? E o seguinte Se vocês querem participar de sorteios mensais Se tornem um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux Todo mês Provavelmente vão ser todos de 1000 Robux Então, mano Já se tornem um membro E também, galerinha Pra quem for inscrito Não fique triste Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é Opa, magalzinho de São T Então corre lá pra participar, tá? Já tá tendo sorteio esse mês De 400 Robux Então não fique de fora E vá participar E, galerinha A palavra secreta vai ser Parque Isso mesmo Quem comentar a palavra parque Eu vou estar dando um super likezão Super amei Respondendo a todos vocês E também sortindo uma pessoa Pra ganhar 400 Robux Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui! Fui!